É hoje o último dia dos Jogos Mundiais dos povos indígenas em Palmas Tocantins. Depois de mais de nove dias de competição, hoje estão programadas as finais das principais modalidades aqui dos Jogos. Ontem nós já tivemos o resultado da natação e do futebol. O povo gavião do Pará levou o primeiro lugar nas modalidades feminina e masculina do nado. Enquanto no futebol, os xerentes aqui de Tocantins foram campeões no masculino. No feminino, quem ganhou foi o Canadá. E olha, eles ganharam medalhas bem diferentes. Elas são feitas de madeira e capim dourado, que é típico aqui da região e foram fabricadas por um artesão local. Elas também têm uma bolinha com água, que é do rio Tocantins. E mais tarde, as 24 etnias brasileiras e os povos tradicionais de mais 23 países vão se reunir pela última vez na cerimônia de encerramento para festejar esse grande evento. De Palmas Tocantins, Sumaya Vilela.